A polícia de Atenas informou nesta segunda-feira que dois homens de moto dispararam para o ar um fuzil durante a madrugada nas imediações da sede do principal partido do governo grego, o Nova Democracia. Segundo o porta-voz, uma bala teria sido encontrada no escritório do primeiro-ministro, Antony Samaras. Os disparos não deixaram feridos e aconteceram pouco depois de uma onda de incêndios criminosos na Grécia. Na sexta-feira, as residências de cinco jornalistas gregos foram alvos de incêndios criminosos que deixaram danos. No sábado, dois escritórios do Nova Democracia foram incendiados e as janelas de um gabinete do Partido Socialista Paçoque, da coalizão do governo, foram quebradas. No domingo, a casa do irmão do porta-voz do governo também sofreu um incêndio criminoso. Estes atos de violência parecem ter relação com recentes operações policiais para desalojar edifícios públicos ocupados. As medidas provocaram tensões com o Síriza, principal partido opositor de esquerda.